salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o base do ms x a gente vai ligar o programa aqui vamos estar fazendo dessa vez é sprites né vamos estar criando sprites está fazendo um sistema é um pouco melhor para a gente poder controlar né a ganhar um pouco de velocidade ok utilizar aqui a screen 2 e vou criar uma variável de tipo string chamar aqui de s vai começar vazio aqui embaixo eu vou gerar nossas datas né colocar 200 colocar os valores que eu peguei um exemplo no site para a gente fazer um teste eu acho meio confuso isso aqui até para entender mas demora um pouco a gente vai tentar melhorar isso ok vou te dar aqui só como exemplo aqui na linha 30 vou criar um laço for ele vai contar 0 7 né vai ser 8 posições a gente poder ler a nossa data utilizar instrução rich aqui de data vou colocar a letra d né vai estar aguardando aqueles dados ali a gente já viu que o vídeo vai ler a primeira data que ele encontrar os valores que estão na ação de tipo inteiro ea gente vai ter que passar isso para string que está convertendo que eu vou guardar isso aqui dentro da variável s né e vai ser s igual a s mais a nossa data convertir ali com a função charla vai converter para string ok finaliza aqui o next nosso for e aqui embaixo a gente vai criar o sprite já pegamos os dados é só utilizar a função sprites coloca o zero como parâmetro e a gente vai passar conteúdo da nossa string ok para ele vamos posicionar exibir aí nosso sprite com o sprite não pode pôr o dólar e né primeiro é o parâmetro primeiro parâmetro é o número do nosso sprite a posição x a posição y dele na tela colocar assim 100 por 80 nos colocar a cor colocar a cor branca 15 por último aqui a prioridade qual personagem vai estar por cima qual vai estar por baixo como só tem um vou deixar zero ok testar aqui aí não vai exibir né tem que criar o laço para manter o programa aberto eu vou colocar aqui o goto na linha 90 e ele vai ficar preso ali não testar jóia jóia apareceu nosso personagem aquele bichinho ali bacana bom agora a gente vai fazer de um jeito diferente jeito que eu costumo usar os meus programas aqui eu vou criar uma grade a gente poder visualizar o que vai sair uma grade de oito por oito e onde eu pintar vai ser o número um onde estiver de branco vai ser o número zero né vai ignorar e o desenho que dessa forma a gente desenha bem mais fácil só que tem que criar um sistema para poder estar transformando isso num desenho né vamos aqui vou começar do zero para não ter dúvida screen 2 aqui eu vou gerar nossas datas não importa onde você coloca ela que o rede vai ler a primeira onde ela estiver aqui eu posso fazer assim eu vou colocando os números e apertando enter aí ele vai gerando cópias para mim mostrar como ficou girou pra gente oito por oito bem mais rápido né faltou uma aqui 20 pronto aí bom agora a gente é só desenhar né tá aí a nossa linha de oito por oito vou pegar o desenho aqui aqui é um exemplo bem simples né mas eu acho bem mais rápido a primeira linha não tem nada aqui tem dois números uns dois números uns quatro números uns é só ir desenhando onde é vermelho ali a gente vai desenhando ok jóia rapidinho bom agora vamos continuar com o código né eu tenho que fazer a leitura dessas datas aí agora elas estão em grupos de oito vou criar um laço for e dessa vez eu vou fazer diferente vou fazer a leitura o read e ele vai ler diretamente numa string nossa data agora é uma string você coloca símbolo né dólar então eu vou guardar ele numa outra variável vai ser o s igual a ele mesmo mas vou transformar em char mas ele já é char então vou ter que transformar em inteiro com val e a função que vai transformar em inteiro pra gente porque o valor da data ele é do tipo inteiro eu coloco o i comercial e o b essa instrução aqui vou adicionar ela com a nossa variável de tipo string ok fecha ali com dois parênteses finaliza o nosso laço for aqui com next então ele vai estar contando todas as linhas da data de uma vez só são oito né aqui eu vou gerar o meu sprite mesma coisa sprite coloco zero coloco a string que recebeu todos os dados ali para exibir a gente vai utilizar o port sprite o sprite sem o dólar colocar o número do nosso sprite no caso só tem um é zero posição x a posição y a cor e a profundidade dele ali né quem vai estar por cima quem vai estar por baixo ok vou criar um laço útil vai ficar preso no 170 e vamos testar para ver jóia jóia nasceu a nave aí só que ela está minúscula né só como exemplo aí ficou pequena bom eu posso aumentar porque o msx ele tem um sisteminha para fazer de 16 por 16 deixar o personagem bem maior um pouco maior né então eu vou mostrar que a gente vai ter que fazer um várias mudanças vão começar de novo vou pegar uma grade maior dessa vez uma grade de 16 por 16 tem que ir apagar aqui que eu estava fazendo um desenho já dá pra usar esse aqui mesmo mas eu vou continuar nosso tutorial com a nave joinha tá vazia ela agora a gente vai preencher e fazer o desenho da nossa nave é facinho né só duplicar o nosso desenho a gente dá umas melhoradas aqui no detalhe também não precisa utilizar de todo o que sobrou bastante espaço ali ok mas já tá bom dá um leo aqui vamos começar do zero que a gente vai fazer um sistema totalmente diferente mesma coisa aqui screen 2 vou colocar um comentário aqui né 16 por 16 a gente vai criar um laço forte dessa vez ele vai contar até 16 né utilizar o read guardar dentro de uma string s recebe ela mesmo mais o char a gente vai utilizar o valva passa pra inteiro comercial b e dessa vez a gente vai utilizar a instrução left ou seja vou tá dividindo essas 16 posições em duas vezes as oito primeiras finaliza aqui o nosso laço for e utilizo a função restore que a gente já aprendeu né por isso que eu fiz o tutorialzinho dela ele vai fazer a leitura da data novamente e depois a gente vai pegar as próximas oito partes né utilizando aqui o read guardando na mesma string utilizar o char para passar o nosso val que vai pegar o valor de tipo inteiro e transformar em string só que dessa vez a gente vai utilizar o write vamos pegar os valores a direita os oito a esquerda e os oito a direita ok agora que a gente pegou todos os dados guardamos ali dentro da nossa variável s finaliza aqui o next e vamos criar o sprite o mesmo sistema sprite parâmetro zero recebe o que vem da string vamos posicionar o nosso sprite né e exibir ele o número dele é o zero posição x posição y na cor branca e a profundidade zero ali vamos manter o programa parado na linha 200 agora a gente vai gerar a nossa data né vai ser um pouco mais trabalhosa mas ela tem um pouco mais de detalhes colocar aqui 301 aperta entra 302 303 40 até da 16 nesse caso aqui é o 15 porque é um a menos né o zero também conta dá um list beleza ó girou tudo pra gente as cópias agora a gente desenha deixa eu mostrar o desenho aqui os três primeiros blocos todos vermelhos pula uma casinha pula três casinhas em cima também e agora a gente finaliza com a pontinha belezinha simples né simples e rápido testar aqui ah deu um erro na linha 30 esqueci de pôr aqui o igual a zero então dá um list bom eu posso colocar um sinal de menos e o valor da linha que eu quero que ele pare colocar menos 200 aqui joia joia isso aí fazer aqui com 300 ó ele vai até onde a gente pede porque não cabe todo o código na tela né bom aqui eu achei o problema eu comecei do zero ao 16 vai dar 17 porque o zero também conta então eu posso colocar o número um eu também posso colocar zero e colocar o valor 15 né de zero a 15 vai dar 16 posições certinho ok aqui também tem um erro bom eu esqueci de pôr o igual a s pulei ali o s colocar screen 2.2 e agora vai funcionar vamos testar joia joia tá aí a nossa nave bem mais legal né isso aí bom agora a gente vai dar movimento para ela senão não tem graça né dá um list aqui 303 beleza aqui na posição 101 eu vou declarar as variáveis px e py que é a posição da nossa nave vou colocar o mesmo valor que está ali 100 por 170 na linha de baixo eu preciso fazer o goto e até a linha 110 né para poder ele ficar reposicionando o nosso personagem vou criar o sistema aqui para controlar k igual ao stick verifica as teclas né se caso o k for igual a 3 quer dizer que eu pressionei para a direita então px igual a px menos 5 eu acho que está invertido se caso o k for igual a 7 então é o contrário px igual a px mais 5 vou colocar aqui px py testar ah não esqueci de pôr o goto né list novamente menos 300 aqui o goto vai ser 110 né belezinha nossa nave se movimentando está muito mais rápido né bem melhor sem piscar sem piscar e bem mais veloz é claro que quando você colocar os outros sprites animação cenário vai ficar tudo lento de novo né mas a gente vai ter que driblar e aprender como controlar isso bacana nosso sistema aqui está funcionando perfeitamente tá bala quem gostou dá um like até a próxima aí galera a gente vai estar fazendo mais coisas com o msx nos próximos tutoriais valeu tchau tchau